Esse é o DJ Victor Original, que tá comandando os Madelão Carrá Pesadelo dos Madela, é o DJ Ponsão Carrá Eu te boto de 4 e depois vou sair Nossa Jota no Parafã Nossa Jota no Parafã Nossa Jota no Parafã Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, mete, soca, foca, foca essa pirata Pesadelo dos Madela, é o DJ Ponsão Carrá Esse é o DJ Victor Original, tá comandando os Madelão Eu te boto de 4 e depois vou sair Nossa Jota no Parafã Nossa Jota no Parafã Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, foca, foca essa pirata Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim 210 Eu sou viciado em passei A JOE A deer A here A A A A A Se inscreva no canal.